Desde a última segunda-feira, clientes das nove distribuidoras da Energisa em todo o Brasil estão com a oportunidade de parcelar suas dívidas com a companhia elétrica, obtendo até 75% de descontos. A empresa aderiu ao programa Dívidas Leiloadas, que faz parte do Desenrola Brasil do governo federal. O objetivo é regularizar a situação de pessoas físicas com renda até dois salários mínimos ou inscritas no Cade Único. Além dos descontos de até 75%, parcelamento em até 60 meses, um outro atrativo do programa são os juros, que não ultrapassam 1,99% ao mês. O coordenador de recebíveis da Energisa, Cristian Gomes, explica como os clientes devem fazer para aderirem ao programa. A gente tem uma oportunidade ímpar para todos os nossos clientes com essa parceria com o Desenrola, do governo federal, onde as famílias com renda até dois salários mínimos podem estar contempladas na negociação, na dívida que tem com a Energisa. Agora, Cristian, quais os requisitos que são exigidos dentro dessa negociação? Bom, primeiramente são famílias com até dois salários mínimos de renda ou que estejam inscritas no Cade Único. Então, elas podem acessar o site, o gov.br, e através da certificação prata ou ouro que o governo oferece, ela vai poder saber se está contemplada e qual o valor e quais são as condições de negociação com a Energisa. O endereço eletrônico para acessar o site é o www.gov.br barra desenrola ou apenas .gov.br e a página seguinte já estará disponível no portal. Mas fica aqui o alerta para a possibilidade dos sites fakes com riscos de golpes. A gente sempre orienta para que você verifique as certificações que aparecem nos navegadores. E lembrem, é www.gov.br. É o site oficial do governo federal. Acessar o site e aí lá você consegue verificar se está contemplado ou não. Uma das formas de identificar um site seguro é observar no canto superior esquerdo, onde fica o endereço se possui um cadeado fechado. Este é um dos indicativos de segurança. Vale ressaltar que a oportunidade dessa negociação de dívidas leiloadas está disponível somente até o dia 29 deste mês. E caso você não esteja contemplado, a Energisa fará outra negociação direto na companhia. A Energisa está querendo ajudar toda a população acriana e a nossa intenção é fazer com que todo mundo comece 2024 sem dívidas. Então quem não está contemplado pode procurar a Energisa que a gente tem condições especiais aqui para poder garantir que 2024 comece tranquilo para toda a população acriana. A Energisa está querendo ajudar toda a população acriana. E aí Legenda por Sônia Ruberti